Oi galera, hoje eu quero conversar com você que não fez o concurso da Polícia Militar do Estado de Tocantins. Você que não fez porque sua idade excediu o limite máximo, senta aí que nós temos algo que vai lhe interessar. Mas antes pessoal, aqui embaixo, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aqui nas redes sociais e muito obrigado a eu guerreiro que sempre está nos atualizando, nos mandando esses posts aqui para a gente transmitir para vocês aqui no YouTube. Olha pessoal, é um projeto de lei ainda, que se passar, se for aprovado, vai aumentar a idade do guerreiro e da guerreira para ingressar na corporação militar do Tocantins. Hoje são 30 anos, o último concurso foi 30 anos e o projeto de lei, ele defende o aumento. Professor, esse projeto de lei é embasado em que? Para fazer com que esse número aí, essa idade aumente para 35? Galera, eu já vi isso aqui acontecer e aqui no YouTube tem um rapaz lá do DF que hoje é militar. Ele tinha um ano a mais do limite máximo que pedia no edital. Ele fez a prova, show de bola, entrou na justiça, passou, conseguiu passar, entrou na justiça e conseguiu. Hoje ele é militar do DF e ele dá o testemunho dele aqui mesmo no YouTube, é só você dar uma procuradazinha aqui no YouTube. E muito bonito a parte dele, dele vir aqui e alimentar o sonho e a esperança daquele também que tem a idade excedida, mas deseja entrar na militar. O artigo aqui, pessoal, que eu vou citar é o artigo 39 da Constituição Federal, que ele também cita no vídeo dele. Justamente ele se embasou na instância maior para conseguir esse direito garantido pela Constituição. Que a Constituição diz o seguinte, que é proibido, uma proibição de diferenças de salário, então não pode existir diferenças de salário, de exercício de função e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade ou estado civil. Justamente esse pontinho aqui que o guerreiro do DF vem apresentar no vídeo dele. Ele vem falar como fez, procurou advogado, recomendo vocês procurarem aqui. Eu deveria ter salvo o link para deixar justamente aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas eu não vim me lembrar agora mesmo, pessoal, isso, que no momento que eu estou trazendo esse vídeo para vocês, mas procurem, procurem. E os deputados lá do estado de Tocantins, eles também estão garantindo esse direito. Eles recorreram a esse projeto de lei que já tinha sido apresentado no ano passado. E o melhor é que se esse projeto passar, esse concurso que já está sendo cobrado, os deputados também já cobram um novo concurso, o edital lançado na praça o mais rápido possível, porque esse concurso já está atrasadíssimo, já passou de um aumento de divulgar esse edital, e que esse projeto de lei já tenha força de validade para este concurso agora, que será lançado aí logo, logo. Nos próximos meses aí o deputado estará lançando esse edital, porque a cobrança, ó galera, está sim em cima do governador do estado de Tocantins. Tá certo, galera? Então, novamente, seus sonhos aí, alimente ele cada dia, colha seus sonhos, busque realizar e não perca essa oportunidade, guerreiro. Não perca essa oportunidade, porque é um dos estados que eu estou vendo e nós estamos visualizando o interesse da casa, da Assembleia, em realmente querer passar para frente esse projeto de lei. Então, você que está no seu estado aí, você que está na Bahia, no Pernambuco, no Ceará, cara, bate em cima, cobre do seu deputado, cobre do seu político, cobre do seu político essa ideia também que traga isso para cá, pessoal. Porque esse guerreiro aqui, deixa eu pegar o nome do deputado aqui, que é o deputado Elenil. O deputado Elenil, ele está justamente se baseando em cima do que nós estamos visualizando. Se você pegar o IBGE com os dados da taxa de vida do brasileiro, dos 10 anos atrás, você vai ver que a taxa aumentou muito. Aí eu te pergunto, cara, essa taxa serve para quê? É só para enfeite? É só para boniteza? É só para dizer que o brasileiro está vivendo mais? Mas por que, então, se está aumentando a idade? E você pode até se basear nesse critério também, quando for alegar a sua defesa perante as instâncias. Você pode alegar isso. A taxa do brasileiro de vida está aumentando, a taxa de vivência do brasileiro. E por que a taxa do concurso público está estagnada? 18 a 30 anos. Alguns estão 18 a 28 anos para concurso militar. Demais, né, galera? Então, cobre mais das autoridades, cara. Cobre do seu governador, cobre do seu deputado, porque eles estão aí para representar vocês, entendeu? Então, dentro disso, eu aplaudo mesmo esse Elenil, esse deputado aí lá do estado de Tocantins, e que outros estados também adotem essa medida, cara. Chega disso. 30 anos, o que é que um candidato de 35 não pode fazer? Um de 30 faz, um de 35 também faz tranquilo. Então, se tem um aumento de perspectiva de vida, por que também não tem um aumento de perspectiva também, de idade máxima para concurso? Tá bom? Se inscreva no canal Historiografando, deixa aquele joinha, compartilhe nas redes sociais. Estamos juntos aí, ligadinhos. Se inscreva. Qualquer momento eu trago notícias sobre este concurso e outros. E para você ter essas notícias em primeira mão, é necessário que você se inscreva no canal Historiografando, né? O seu portal de Historiografia e de notícias sobre o concurso aqui do YouTube. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro, galera. Valeu!